C-c-c-canal, o som da favela, o-o-o som da favela Vejo tudo menos bicho, um meliante na gestão E ela sabe desse, desse tal coronavírus que ninguém show em momento Em casa na quarentena, trancado no meu barro Mas depois que tudo acabar, vou te arrastar pra treta Sequência de pirocada com força nessa buceza Sequência de pirocada com força nessa Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com essa buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com essa buceta Receba, receba Eu vou acabar com essa buceta Bucetinha que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso Que faz gostoso na sua piroca que vai rebolando Eu vou acabar com essa buceta Ei JP, desse jeito minha calcinha tá É JP que jogo Esse, esse tal coronavírus que me deixou isolado Em casa na quarentena, trocado no meu barra Mas depois que tudo acabar Vou te arrastar pra treta Sequência de piroca da confeção nessa buceta Sequência de piroca da confeção nessa buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com essa buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com essa buceta Eu vou acabar com essa buceta Receba, eu vou acabar com essa buceta Bucetinha que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso Na sua piroca que vai rebolar C-C-C-Canal O som da favela O som da favela C-C-Canal